Não bateu o olhar, eu senti meu corpo suar Sua cor quero me encontrar, me senti a seu lado e o meu olhar Sua língua quer me alcançar, eu saí com o de sumir Sua mão me dê aqui agora, é que eu te mostro de ir To aqui, vem aqui, vem meu que me alivesse To aqui, vem aqui, vem meu que me alivesse To aqui me asci